Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu na área, dessa vez pessoal Estamos aqui Como no mapa mesmo? Eu esqueci o nome do mapa Aqui, BMX vs Nero Parece que a gente começou já de carro né Que a gente tá no cantinho dessa plataforma É, beleza, começamos de Nero Eu tô ai com o Andradson E o Augustson ai Dos teclados Fala ai gente Fala ai galera Fala ai pessoal, mano Bora Deixa o like ai Ih, cuidado hein Só tem uma plataforma de lá Só tem uma plataforma de um lado Ai meu Deus Só tem como voltar pelo tubo? Parece que sim Ai rapaz do céu Tá de vermelho? Boa, boa, boa O Frambla morreu, eu tô de vermelho O Frambla matou Calma, não vai muito rápido não lembro Tô com o carro do Assassin Azulzinho né Eita, os caras tão avançando É, azul e branco Esse cara aqui é novo né mano Rapaz É muito difícil É muito difícil Vai geral chegar Vai geral chegar Vai não, vai não Confia na carro? Confio no time Confio no time Olha lá, levaram um Boa, boa Nossa, isso ai Augusto Fui eu não que levei Ali ó, toma Toma Ah, eu bati no cara Derubaram, derrubaram, derrubaram Caraca time Opa, parece que derrubou mesmo Derrubou Cara, deu sorte ali Ai, por um fininho velho Gente, tem cara avançando Acho que derrubaram É, derrubaram Boa, boa, boa Não vou servir por aqui não Aí tem que tirar o programa quebra Dá pra ir sem ser no tubo Tem uma rampa ali Tem no começo Boa, levaram o cara Caraca Levaram o cara no finalzinho Ali ó Tá fora do radar Tem o cara aqui no começo Caramba Cuidado, tem um chegando Tem um chegando, hein Cuidado É o sabe tarado Ah, ele chegou Chegou Chegou? Hum, realmente chegou Cara, é muito difícil, né? 50 mil likes O game não falou Só vamos Eita feiga Ah, o cara tá indo a pé Tem um cara que tá indo a pé É o que tá mais avançado Tem Eu quase peguei Nossa, o cara deu sorte, mano Em cima da plataforma Ele subiu ali de novo Ah, no rampo Peguei Nossa, eu caí aqui na plataforma, moço Caraca Eu caí aqui, ó Eu levei um que tava a pé Eu acho que todos já foi Vixi, o cara Ele vai colocar o biquinho E ele vai me matar, quer ver? Ai, ai, moço Olha lá, olha lá Eita, mataram aqui, rapaz Ah Ai, meu carro entrou debaixo do tubo aqui Caraca Só um chegou, né? Só um chegou Caraca, que cagado, mano É Se a gente tivesse esforçado um pouquinho mais Eu vou tentar matar esse cara de qualquer jeito Vai que eu me jogo lá e Sei lá Acerto o nariz dele Caraca, mano Ixi, ele pegou o jato agora Você tenta destruir o jato dele? Bora Nossa Ai, matou Ele tá muito alto Ixi, todo mundo aqui Caraca, ele vai me acertar, velho Pensou na matéria? Ele tá descendo ali Nossa, quase peguei Eu quase bati nele Desce aí de novo, rapaz Nossa Ele tá dropando, velho Quase Ai, caraca Ele tá tentando me pegar Corre, corre, corre Corre Ele tá tentando me pegar Ai, vai pegar agora Pegou Caraca, mano Uma perseguição aqui Parece até o da Atena, tá ligado? Ah, comandante Hamilton Mano, foi muito da hora Por mais que a gente perdeu, vai ser da hora Corre, cara Pegou Nossa Quase Vai, vai Pô, pô, pô Nossa, o cara ainda bateu no negócio ali Tá pego Mano, o que aconteceu? Ganhou ou perdendo? Ficou empatado Nossa, mano Caraca, velho Que mentira, velho Vamos lá, galera Nossa vez de me tá na BMX, hein Mano, vamos dar nem chance pros caras Aí, mano Pegar uma BMX aqui, ó Cinza escuro Grafite Tem até Flair Molotov Ih, minha BMX tá travada Ah, vou pegar aqui um Flairzinho Vai que eu perco minha BMX Pegar um Molotovzinho Beleza Sua BMX tá travada? Ih, acho que eu caí, mano Eu gostei dessa aqui É, você caiu, Andrade Caiu, caiu, Andrade Nossa, eu caí agora Precisa ter vencedor Como assim, rapaz? Ah, essa BMX tá bugada Tem uns BMX que tá bugada Peraí, Andrade Vou te convidar de volta, aí você volta Eita, os caras montando a BMX e caindo, mano Beleza, te convidei de volta Tô avançando, tô avançando, tô avançando Tá avançando? Tô Putz, eu não quero avançar com a galera Ah, se você nem no PC Desse pra se comunicar com a galera Por chat Tipo, galera Vamos todo mundo separar Não vamos todo mundo junto, não Tem barreira, Augusto, pra se proteger? Ai, tem um cara aqui em cima da plataforma Tem, tem barreira, tem barreira Tem choque, ai meu Deus Eita, Pigo, o cara deu um... Eita, Pigo, os caras tão tudo pulando ele Putz, pior que tem um cara aqui no começo do mapa, Augusto Esperando a gente sair pra vir atropelar Sim Vou dar um tempinho aqui Caraca, tô conseguindo, tô conseguindo Tô conseguindo Beleza, beleza, beleza Pula, cheguei Chegou já? Cheguei, cheguei, cheguei Fui diretão, velho Um cara quase me levou Não conseguiu Acho que o cara saiu daqui Vai, 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 vai Ai Agostinho tá como? Mitante Como que passa aqui? Tô uma agulhante de roubo aqui Que eu não sei o que passa não Rolando, será? Beleza, tô avançando Tem choque Ou será que é de bike? Eu acho que tem que chegar de bike no final, hein Você acha? Aham Eu deixei minha bike aqui fora Oxi, não dá pra voltar não Nossa, eu pulei o cara O cara veio me matar, Augusto Eu apertei pra pular certinho assim Puxa, só tem um ali Ah, só tem um parado ali me esperando Pô, Agra Ó, me levou em cheio Filho da mãe, velho Caraca Ué, mas ele que tava de carro, não era? Não, tá louco? Mano, ele pega Ah, oxi Ah, tem que destruir, velho Tem que destruir o bagulho, velho Eu não sabia Também não, assim Em 30 segundos Os caras fizeram 5 kills Ixi Ih Eu nem sabia aquele bagulho quebrava Se eu pegasse o chato Daria tempo de fazer 5 kills Ah, pega o tanque Os caras vão fugir dele Ah, eu não sabia quebrava esse bagulho, não Também não Cheguei lá, achei que tinha que passar de bike, tá ligado? Tipo, pedalando Aham Por baixo Deixa eu ver O criador não colocou nada na descrição, velho Do serviço, eu tô olhando aqui Nossa, 4 segundos Não, beleza A gente vai perder essa rodada aqui Mas a gente entendeu como funciona Pelo menos O cara do outro time foi ligeiro, né Ele já manjava Tipo, ele foi rapidão Interessante Bora Tem que focar hard nos caras, hein Tem que focar hard, mas não vou saltar à toa aqui, não Aham Perdi muito tempo, velho Subindo essas rampas aí Ah, mano Vai dar ré na rampa Vai, 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 vai Bora Bora Tô aqui de olho Tô aqui de olho Droga, o cara conseguiu passar, velho É muito difícil Olha, o cara falou que o final do parkour é troll É, consegui ficar aqui assistindo pelo menos Boa, boa Tão derrubando geral Ai Eita, pega Eita, cara lagado do cacete Vou perder tempo com esse cara aqui, não Vai, vai, acelera Acelera, moleque Acelera Toma cuidado pra não varar Vou levar Ah, quem foi o vermelho que bateu em mim? Eu sou o vermelho, mas não fui eu, não Na moral Ó os caras ainda Ah, e na horizontal o carro não alcança, Augusto Que paia, mano Eu fui certinho, olha lá Se esse cara chegar no final vai ser o cara dos mortos do nosso time Vai, vai, vai E garotinho Não, não vai chegar não Tem cara invisível do radar? Tem Pô, campante Minha bike já se foi, voou Já pé, beleza Ixi, a pé não vai não Tem ruína, tem ruína Ah, o que tem invisível do radar ali, ó É esse? Ai, quase Ele pulou muito alto, caraca Tem um cara ali, ó Invisível do radar Não, tem dois invisíveis do radar Droga Tá invisível do radar, mano Vai chegar Tô com medo Tô com medo, tô com medo Nossa, os caras varando, mano Caraca Vamos Que isso, é um NPC ali? Poxa É, eu acho que é um NPC Eita, pega, mano Bagassaram o maluco ali Levei Pegou? Beleza Tem cara tentando voltar Olha que no tubo Nossa Eita, mano Mano, não bate no cara que tá no tubo, não Deixa ele Mas tem mais alguém ainda? Tem Tem um lá É mesmo, né Mas ele tá a pé Não, ele tá de bike Vai chegar Levar Não levar Levei Caraca Tinha um montinho ali em cima do tubo Tinha um monte em cima Ele não caiu, Augusto Passou 3K em cima dele Mano, 3K em cima dele Olha lá Eita, pega Agora ele foi Não é possível Foi, foi, foi Caraca, velho O cara é tudo lagadão, mano Cê é louco, galera 2x1 Vamos pra rodada de BMX agora Que vai ser louco Bora, galera Mano, eu tava falando aqui Que a gente tem que tentar ir a milhão aqui já Sim, na outra vez Eu fui o primeiro Foi a milhão E eles nem me pegaram Vai, 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 vai Olha, primeira vez Vai que tá normal Ixi, agora vai gerar Putz grila Nossa Ui Nossa, pera, 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 pera Caraca Tá que time, Andrade? Quase cai aqui já Eu soltei o cara, mano Ah, é o mesmo time Tá no mesmo time Ah, beleza Passei do busão Ah, o cara me atrapalhou O que você vai na minha frente ali? Passou do busão? Passou do busão Passei Caraca, você sabe muito na frente Pô, não tem como voltar, né? Olha o NPC aqui no banco Ai, o cara me levou Que susto, velho Tá, pega Vai, vai, vai Caraca, tomei um susto O cara veio muito rápido Vai, mano Vai, vai Boa, boa, boa Estranho que eu não vi o carro dele vindo Levaram mais um do nosso time Beleza Aqui estou mais um dia Sou a mulher sanguinária do vigia Ai, meu Deus do céu Tem dois carros ali Pior que é longe, né? Vai, vai Pula o banco do NPC Caraca, que cagada Nossa, boa O cara foi Pulou tudo Caraca, eu estou no finalzinho Só tem um cara ali Esperando Do time deles Dois agora Sai da bike Ah, o moleque já tirou Os caras já tirou Mano, eu vou pegar o jato Eu quero o jato Agora já era Três minutos Já era, mano Já era, mano Vem Vem, vem Vem, vem Vem em mim, jato Boa O Lucas pegou o jato Ele também Só vamos de jato Só vamos agora Sobe, jatinho Beleza, já foi um Olha lá na frente Olha lá na frente Ai, não alcançou Tem um que está se escondendo Tem um que tem aqui Debaixo de mim Tem 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 um que vai soltar Ali pelo tubo Não vai Acho que vai Está vendo Está dentro do tubo Deve estar Está vendo É, se eles vão subir Ali vai soltar Ali, meu Verdade Solta aí, cara Deixa eu ver quando tu está Olha, a gente está com dois Eles estão com um A gente está ganhando já Já? Já Passe assim Mata eles que estão Embaixo de você Tentando se esconder É, é meio difícil, né, Augusto Ele está bem debaixo de mim Ué, vira a turbina Para frente Acelera um pouco Vira o jato Olha um lá em cima Está fugindo Nossa, mais um chegou Pegou o tanque Agora está fugindo Ele está debaixo de você Tem um aqui a pé Impressão minha Tem, tem, tem Era o que estava no carro Não, é do nosso time É, do nosso time Verdade Olha, está no tubo ainda Nesse tubo Atira no tubo Embaixo É, desce mais Isso Está bem aí Mais para a esquerda Olha lá Ele está ali, na dobrinha Ele está ali, na dobrinha Aí, ele vai sair agora Vai Esses que eu se escondei na toa Estão perdendo Sim Tem um que está aqui em cima Tem um que está aí em cima Ah, isso aqui está a pé Olha aí, está a pé Está a pé Esse aí está a pé Nossa, está muito lagado Está deportando Não consegui matar ele Matou Depois de vários tiros 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 e bombas O outro saiu Olha lá, lá embaixo Caraca Não dá, velho Os caras vêm muito rápido Eita Foi Foi Só passei a lambida Só lambida Só O outro está lá no tubo Vamos pegar aquele lá no final Nada, está no tubo não Ele está nas barracas escondidas Já era, perdeu Faz 10 segundos Está dentro do hangar Eita Caraca, moleque Bagaçamos, galera Mano, muito louco Essa UES Gostei pra caraca Bora bater aí 15 mil likes Beleza Bate fácil nesse vídeo Que eu estou ligado O canal do Android No meu irmão Está aí na tela, galera É só clicar Caso vocês não conheçam Só arregaçam lá também Passa o canal deles Beleza Dá aquela moral Tamo junto Ó, a gente ficou em primeiro, mano Comemorando Aí sim Valeu, gente Tem mais vídeos hoje Beleza Hoje vai ser da hora Beleza Tamo junto, galera Fui